Esportes sempre foram populares, e por isso a ideia de utilizá-los como tema nos videogames é quase tão antiga quanto os games em si. Na verdade, de certo modo, podemos dizer que a primeira geração de consoles foi alavancada e carregada por um jogo de esporte. Quando o primeiro console caseiro, o Magnavox Odyssey, surgiu em 1972, o seu jogo mais famoso foi o Tênis, que serviria de inspiração para o arcade Pong da Atari. Além de ser um sucesso nos fliperamas, ganhou também uma versão caseira, que junto com vários clones, juntaram-se ao Odyssey, formando a primeira geração de consoles. Porém, o Tênis não era o único jogo de esporte do Magnavox Odyssey, havia também um jogo de basquete. Esse esporte era e continua sendo muito popular, principalmente nos Estados Unidos. Assim, o primeiro console tinha que contar com o primeiro game de basquete. Mas era algo bem rudimentar. O Odyssey praticamente não tinha gráficos. Os cenários dos seus jogos eram placas semi-transparentes, que o jogador literalmente colocava na tela da TV. E ela ficava grudada pela estática do aparelho. O basquete do Odyssey consistia numa dessas placas, representando uma quadra de basquete, que os jogadores controlavam em quadros luminosos, representando os jogadores, que tentavam rebater um terceiro quadrado, representando a bola, tentando acertar um ponto na tela onde ficava a suposta cesta. Basicamente a mesma mecânica do Tênis, com algumas pequenas alterações. E claro, com o cenário da quadra de basquete colado na tela. Os anos se passaram, e os videogames evoluíram muito se comparado a essa primeira geração. E essa evolução incluiu também os presentes jogos de esporte, e os de basquete em particular. Essa história é só pra você ver como que os jogos de basquete são tão antigos como os próprios videogames. E esses games foram evoluindo, mas sempre buscando algo mais realista. Até que no início dos anos 90, um jogo de basquete misturou a realidade com a pura insanidade. Com jogadas, dribles e enterradas surreais. Que dominou os arcades, e depois os consoles domésticos. NBA Jam. O game mais insano de basquete já lançado. O game mais insano de basquete misturou a realidade com a pura insanidade. Você sabia que NBA Jam não era pra ter os jogadores famosos da liga americana? Aliás, nem era pra ser um jogo da NBA. No vídeo de hoje, saberemos como a Midway conseguiu a licença junto a NBA. Qual jogo foi a influência pra NBA Jam. Como fizeram as capturas de movimento e de rostos dos jogadores. E muito mais. E claro, vai ser agora. Então. Bora! E aí E aí E aí O Desenvolvimento de NBA Jam A ideia de NBA Jam surgiu na década de 80, na mente do designer de jogos Mark Turmel. Nessa época ele trabalhava na Midway, empresa que sentia uma certa queda no mercado de fliperamas. A chamada era de ouro dos arcades tinha começado no fim dos anos 70, com o fantástico Space Invaders, e seguiu pelos anos 80 com várias inovações. E sempre tecnologicamente à frente de qualquer coisa que os consoles e computadores caseiros da época pudessem oferecer. Mas no final daquela década, essa era começava a chegar ao fim. O Nintendinho conseguiu estabelecer o mercado de consoles do país, abalado pela crise da Atari no começo daquela década. E não é só por isso. Seus resultados comerciais começavam a se tornar melhores que os fliperamas. Arcades de sucesso eram portados para o NES, com uma imensa e necessária diminuição de qualidade. Mas em muitos casos, conseguiam superar os lucros de suas versões originais. O sucesso dos fliperamas só voltaria a aumentar significativamente com Street Fighter 2, e os grandes jogos de luta da década de 90. Por isso, o fim dos anos 80 não foi um período fácil para os desenvolvedores de arcade. Era justamente o que acontecia com a Midway. Nesse período, a empresa, como várias outras, armagou alguns títulos com lucros muito ruins. No início dos anos 90, ela tinha acabado de lançar nos fliperamas o shooter Total Carnage. E seu sucesso ficou muito aquém do esperado. A Midway buscava ideias para arcades, que conseguissem o grande sucesso que os lançamentos de anos antes tiveram. E foi justamente nesse contexto que Turmel pensou em criar um jogo de basquete. Claro, para os arcades, ele queria algo que apelasse para o público mais amplo do que um shooter como Total Carnage. Por isso, pensou num jogo de esporte. Um esporte bastante popular naquele país, como era o basquete. Sua principal referência era outro jogo de basquete, desenvolvido pela própria Midway. Art Rivals, lançado para os arcades em 1989. Nesse jogo, duplas de jogadores com design cartunesco se enfrentavam numa quadra de basquete, com poucas regras. Inclusive, podia se trocar supapos e cotoveladas. Esse era o mesmo tipo de experiência que Turmel queria. Afinal, tratava-se de um arcade. Tipo de jogo em que qualquer realismo tendia a ser temperado com exageros. Exageros, buscando chamar a atenção do jogador de modo imediato. Além de gerar a adrenalina de cara, para fazer com que ele quisesse continuar jogando. E colocando créditos na máquina. A velha e conhecida fórmula dos Papa Fichas. Mas ele não queria fazer um Art Rivals 2. Ou mesmo um sucessor espiritual do game. Além de melhorar a jogabilidade, ele pretendia usar uma nova tecnologia inovadora na época. A captação e digitalização de imagens. Durante esse período que eu descrevi, tecnologias que posteriormente seriam usadas na indústria dos games. Como os gráficos em 3D e o CGI. Ainda se encontravam num estágio rudimentar. E nessa época, aparelhos de captura e digitalização de imagens. Tornaram-se acessíveis para desenvolvedores de jogos. E algumas delas decidiram experimentar a técnica de capturar imagens de pessoas reais. E utilizá-las no lugar dos sprites comuns nos games. A Midway foi pioneira no uso dessa tecnologia. E ela já tinha produzido Journey. Um arcade de 1983. Que utilizava captura de rostos. E NARC. Um Run and Gun de 1988. Que também utilizava imagens capturadas no lugar dos sprites. Futuramente, a Midway ainda lançaria um jogo. Que talvez melhor representaria essa tecnologia nos games. Um desconhecido aí. Um tal de Mortal Kombat. Hoje, a utilização dessa tecnologia em jogos. Tende a parecer até ridícula. E eu já falei isso aqui no canal. Num vídeo sobre o desenvolvimento de Pit Fighter. Mas na época, quando os consoles caseiros. Entregavam poucos pixels. Arcades em que o jogador controlava pessoas mesmo. Parecia uma evolução tecnológica. Um realismo absurdo. Comparados com os jogos de uma década atrás. E muita gente boa chegou a pensar. Que aquele era o futuro dos games. Sabemos que não foi isso que aconteceu, né? Mas utilizar imagens digitalizadas tinha um problema. Encontrar quem pudesse ser gravado. Nessa época, os games ainda eram vistos por grande parte da sociedade. Como brinquedos infantis. Por isso, soava estranho um ator profissional. Gravar movimentos para um jogo de videogame. Sendo que no caso de um jogo de basquete. Os movimentos a serem gravados eram os de um jogador de basquete numa partida. Eles necessitavam de alguém que realmente tivesse habilidade no esporte. E muito dificilmente, algum jogador profissional concordaria em gravar movimentos para o jogo. E pra falar a verdade, a ideia nem passou pela cabeça de Thurman e sua equipe. Mas então, onde encontrar alguém habilidoso no basquete. Que concordasse em gravar movimentos para um jogo de videogame. A resposta era uma só. Nas ruas. A equipe saiu atrás de jogadores amadores. Observavam tanto times locais, como jogadores aleatórios. Que disputavam desafios informais. Quando vinham algum jogador com movimentos que pareciam promissores para a captura. Eles abordavam o cara. E ofereciam o trabalho de gravar movimentos de basquete para um jogo de videogame. E conseguiram alguns jogadores. Com as gravações dos movimentos seguindo. Era hora de pensar também no gameplay. Eles queriam um jogo em que a ação fosse priorizada. Em relação ao realismo. E seguiram tentando desenvolver uma jogabilidade. Em que isso fosse colocado em prática. O projeto já ia se encaminhando para uma forma que parecia definitiva. E talvez você tenha notado que até agora eu não mencionei NBA, né? Isso porque até então, ninguém da equipe tinha intenção de fazer um jogo envolvendo a principal liga de basquete profissional do país. Eles estavam querendo fazer apenas um jogo de basquete. Sem qualquer licenciamento oficial. E foi justamente nessa altura do projeto. Que o presidente da Midway abordou o Termel. E sugeriu que ele tentasse conseguir uma licença da NBA. Para não só usar a marca da liga. Mas também seus times e jogadores no game. A ideia não pareceu muito promissora para o designer. Mas não havia porque não tentar, não é mesmo? O máximo que ele poderia receber era um não. Então ele preparou um vídeo. Apresentando o jogo em desenvolvimento. E enviaram para os executivos da famosa liga esportiva. Nesse vídeo. Enquanto imagens com gráficos do jogo. E as capturas de movimento eram mostradas. Um narrador dizia que aquilo não era Nintendo. A ideia era mostrar aqueles gráficos. E sobretudo as capturas de imagem como algo realista. Um passo à frente dos pixels. Que tinham se tornado tão populares no NES. Eles queriam apresentar o game a NBA. Como uma simulação do esporte. Na forma de um jogo de arcade. Mas uma simulação que ia além de qualquer coisa já feita antes. E seguiam argumentando. Que com toda aquela tecnologia e realismo. Seria interessante adicionar times e jogadores reais. Além da própria marca NBA. Que poderia aparecer em tamanho grande. No próprio gabinete do jogo. Queriam convencer a NBA. De que com aquele jogo. A liga. Além do eventual acordo financeiro. Ganharia a atenção dos jogadores de videogame. Que a essa altura não eram poucos. Devido a popularidade dessa forma de diversão eletrônica. Depois que o vídeo foi enviado. A equipe esperou ansiosamente por uma resposta. Com exceção do próprio Thurmel. Ele não nutria esperanças de que aquilo desse certo. E estava pronto para seguir produzindo. Apenas um jogo de basquete. Sem qualquer licenciamento oficial. E realmente a NBA rejeitou a proposta. Mas de um modo que surpreendeu Thurmel. Os executivos da NBA. Disseram que não achavam bom associar a marca da liga. Ao mau aspecto do ambiente dos fliperamas. O que acontecia era que os escritórios da NBA. Ficavam na Times Square em Nova York. Ao final dos anos 80. Aquele lugar era um tanto barra pesada. Sobretudo à noite. Quando a venda de drogas e a prostituição. Aconteciam em locais próximos às casas de fliperamas. Com todo tipo de mal encarados. Essa era a referência de fliperamas que os caras tinham. Por isso não queriam associar a sua marca a esse tipo de local. Thurmel se conformava com a ideia de não fechar a parceria. Mas não por aquele motivo que ele considerava equivocado. Por isso ele e sua equipe produziram um segundo vídeo. Na qual não mostravam apenas o jogo. Mas vários daqueles fliperamas tipo Game Center. Onde famílias inteiras se divertiam jogando videogame. Após receber esse segundo vídeo. Os executivos da NBA concordaram sobre uma parceria. Midway e NBA sentaram para conversar. E uma proposta foi feita. A NBA receberia uma quantia para cada gabinete de arcade vendido. Além da sua marca. E a consequente atenção dos gamers. A Midway achou razoável. E o acordo foi fechado. Thurmel e sua equipe agora deveriam seguir produzindo. Não só um jogo qualquer de basquete. Mas um jogo da NBA. Com times e jogadores reais. Isso implicaria em rever o projeto que já estava em andamento. Sobretudo as capturas de imagem. Apesar da licença para usar a imagem e nomes de jogadores reais. Esses caras não iriam gravar os movimentos nos estúdios da Midway. Tudo que eles tinham eram os mesmos jogadores amadores que tinham contratado. Assim a técnica seguia de modo parecido com o que chamamos de chroma key. Os jogadores utilizavam um uniforme azul. Com sensores que captavam as reações. E faziam os movimentos com as bolas de basquete. Num cenário com fundo azul também. Em seguida todo o cenário era removido. Restando apenas os movimentos dos jogadores. Que os designers digitalizavam. E transformavam em frames. Que salvavam e colocavam em sequência. Que poderiam ser programadas. Para responder aos comandos do jogo. Porém esse processo era ainda mais lento do que parece. A tecnologia de recorte de imagens. Não funcionava tão bem quanto hoje. As bordas dos jogadores. Ficavam mal feitas e borradas nas capturas. Assim os designers tinham que editar essas bordas. A cada frame de imagem. Pixel por pixel. Era um trabalho infernal. Após isso. Eles deveriam transformar aqueles jogadores amadores. Que tinham capturados em profissionais conhecidos da NBA. Para isso eles simplesmente. Decaptaram os vídeos dos caras. Depois de polir as bordas. E sequenciar os frames. Eles removiam as cabeças dos jogadores. E trocavam pelas dos famosos profissionais da NBA. Mas esse não era um trabalho fácil. Porque as imagens eram em movimento. Eles precisavam de imagens das cabeças dos jogadores. Em vários ângulos diferentes. E não havia internet naquela época. Para poder procurar fotos e vídeos. A equipe gravava as partidas da NBA. E folheava revistas de esportes. Em busca de fotos. E movimentos específicos de vídeos. Em que pudessem recortar. Com bons ângulos das cabeças dos jogadores. Depois disso. Tinham que encontrar um modo de colar. Entre aspas. As cabeças nos corpos dos frames gravados. Para isso utilizar o mesmo tipo de programação. Que adiciona objetos. A sprites de personagem. Sabe quando você está jogando um briga de rua. Por exemplo. E pega um bastão no chão. E segue carregando ele por toda a fase. Justamente o mesmo tipo de programação. Que juntava aquele bastão ao sprite do personagem. Juntava as cabeças dos jogadores. Da NBA aos frames capturados dos jogadores amadores. A partir daí se valiam da paleta de cores. Que a placa de arcade proporcionava. Para editar as imagens. E combinar com o tom de pele de cada jogador. Cansados de tanto trabalho. Acabaram não se preocupando com a parte de trás das cabeças. Fazendo com que a mesma imagem de uma nuca. Servisse em vários jogadores. Editando apenas o esquema de cores. Depois de todo esse trabalho. Restava voltar para onde estavam. Antes do jogo se tornar um produto oficial da NBA. A jogabilidade. O jogo continuaria baseado. Sobretudo em ação. E duplas de jogadores de cada time. As punições por falta. Não estariam presentes. O que conferia adrenalina ao jogo. Já que os jogadores poderiam ser bastante agressivos. Entre si. E nas disputas de bola. Os passes seriam programados. De maneira que o jogador que iria receber a bola. Não precisasse parar de correr. O que significava sincronizar bem as sequências capturadas em vídeo. E por fim adicionar uma inteligência artificial. Que equilibrava as partidas. E foi junto com vários aspectos do jogo. Calibrada em testes com jogadores reais. A equipe levava o jogo para fliperamas movimentados. E sem se identificar. Observavam a distância. Vendo a jogatina de quem se aventurava a experimentar a nova máquina. Até mesmo o tamanho do gabinete. Foi observado nesses testes. Para que os jogadores tivessem espaço. Para não acabar trocando cotoveladas sem querer. Os créditos do jogo. Dariam apenas alguns dos quatro tempos de partida de basquete. Para jogar uma partida completa. O jogador deveria desembolsar mais um crédito. E nas jogatinas de teste. A equipe notou. Que quando o jogador estava ganhando. Ou perdendo. Por uma grande vantagem de pontos. Ele tendia a não continuar jogando. Até o fim de cada tempo. A maioria dos jogadores que continuava colocando créditos. Estava com o placar apertado. E isso o motivava a continuar. Essa observação fez com que eles calibrassem a inteligência artificial. De acordo com a diferença no placar. A equipe tinha decidido individualizar os jogadores. Com chances específicas. De acerto nos passes. Arremessos. Roubos de bola. E outros movimentos. A inteligência artificial iria aumentando essas chances. Para o personagem controlado pelo jogador. A medida que ele fosse ficando para trás no placar. E diminuindo. A medida que ele fosse ganhando vantagem nos pontos. Assim o jogo ganhava uma tendência maior ao equilíbrio no placar. Que manteria o interesse dos jogadores no desafio. E para adicionar ainda mais desafio. Eles acrescentaram algumas características. Que lembravam jogos de luta. Como um tipo de especial. Que acontecia quando um jogador. Acertava três cestas seguidas. E ficava mais rápido. E com maior probabilidade de acerto. Isso durava até ele fazer quatro cestas. Ou o adversário pontuar. Também haveria desafios entre os jogadores. Que poderiam ser até quatro. Isso mesmo. O gabinete tinha lugar para quatro jogadores. E num desafio. Quem saia derrotado. Perdiu o crédito. E os vencedores continuavam. Exatamente como num jogo de luta. Mas Thurmel acabou fazendo mais do que isso. Os estúdios da Midway. Ficavam em Chicago. Lar do famoso time Chicago Bulls. Porém Thurmel torcia para o Detroit Pistons. Por isso ele programou a inteligência artificial. Para que o Chicago Bulls. Para fazer o Chicago Bulls. Errar todos os arremessos no último segundo. Seu adversário fosse o Detroit Pistons. E não foi só esse segredinho. Que eles incluíram no jogo. Nessa época. Os códigos de cheat eram populares. E a equipe incluiu vários deles no game. Tinha um código para desativar a inteligência artificial. E vários outros para liberar personagens secretos. Todos os jogadores amadores. Que gravaram os movimentos para o game. Eram desbloqueáveis nesse modo. Com seus nomes e aparências reais. O curioso é que um deles. Stephen Howard. Algum tempo depois. Se tornaria um profissional da NBA. Na verdade. Em versões posteriores do jogo. Até mesmo o ex-presidente Bill Clinton. Seria adicionado via cheat. E essa nem era a maior surpresa. Até mesmo um outro jogo foi adicionado. Com uma sequência certa de comandos. Era possível jogar um game de tanque em 3D. Por um minuto no gabinete de NBA Jam. Esse jogo secreto. Foi incluído por um dos designers. Que estava testando as suas habilidades. Com gráficos 3D. Além dos extras. Eles precisavam do básico. E ainda não tinham o som do jogo. É claro que eles queriam. E conseguiram. Músicas combatidas empolgantes. Mas um jogo de esporte. Precisava ir além. Eles queriam algo da estética. Das transmissões televisivas. Dos jogos da NBA. E no game. E isso significava. Além de imagem. Som. Mais especificamente. Narração. Para isso. Contrataram Tim Kittrow. Que emprestou sua voz. Para criar uma narração marcante. Que empolgava. E divertia os jogadores. Com tudo isso pronto. Depois de um longo desenvolvimento. NBA Jam. Finalmente chegou aos fliperamas. Em abril de 1993. Termel e sua equipe. Agora aguardavam ansiosamente. Para ver. O sucesso. E legado. De NBA Jam. O sucesso daquela máquina de arcade. Foi absoluto. Logo se tornou o fliperama mais jogado. Os créditos de 25 centavos. Que os jogadores colocavam. Logo se somariam. Tornando-se um lucro milionário. Um dado de 2012. Mostra que até aquele ano. NBA Jam. Tinha gerado mais de 1 bilhão em receita. Garotos que descobriram os códigos de cheat. Naquela época sem internet. Vendiam a informação nos fliperamas. A promessa que a equipe fez a NBA. De atrair a atenção dos gamers. Para a liga. Deu certo. Muitos passaram a prestar mais atenção. Ao basquete profissional. Depois de terem jogado o NBA Jam. A grande novidade. Porém. Foi o movimento inverso. Muitos jogadores profissionais. Compraram os gabinetes de NBA Jam. E jogavam controlando a si mesmos. E fazendo apostas entre eles. A narração de Team Kids Row. Foi tão marcante. Que extrapolou o jogo. E muitos dos seus bordões. Passaram a ser utilizados. Em partidas reais. Com todo esse sucesso. Logo viriam novas versões e ports. Uma empresa chamada Iguana Entertainment. Faria ports para vários consoles. Enquanto a distribuição. Ficaria a cargo da Acclaim. A própria Midway. Usaria o modelo do jogo. Para fazer outros games de esporte. E logo o NBA Jam. Receberia outras versões e sequências. Tornando-se assim uma série. Porém. Não mais com a Midway. A NBA. Depois de abordada pela Acclaim. Questionou a Midway. Sobre o que ela pretendia fazer. Com o licenciamento. Ao que a empresa respondeu. Que desejava fazer coisas novas. Com a resposta. A liga acabou passando. Os direitos específicos de NBA Jam. Para Acclaim. Enquanto a Midway. Poderia fazer outros jogos com a marca. Assim os jogos futuros da série. Foram feitos pela Acclaim. Turmel e sua equipe original. Não gostaram muito do rumo. Que a nova desenvolvedora deu a série. Mas isso é história para outro vídeo. Não é mesmo? Pois hoje conhecemos a história. Do desenvolvimento do primeiro. NBA Jam. Eu tive pouco contato. Com a máquina NBA Jam. Dos arcades. Eu joguei mesmo. A NBA Jam. Foi a versão Tornamente Edition. Principalmente a versão de Super Nintendo. Eu alugava bastante essa fita. E tinha um amigo meu. Que tinha também. E vira e mexe. Eu e outros colegas. Iamos na casa dele. Depois da escola. Para jogar NBA Jam. Um jogo que me marcou demais. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com NBA Jam. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter. E no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter. A gente pode conversar. Sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais. Da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram. E no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você. Que viu o vídeo até aqui. E até mais.